E esse ponto que eu falo disso, você foi três vezes, três consultas com três pessoas diferentes, você, por causa talvez de ter todas essas mudanças, vocês adiaram fazer o tratamento, talvez o ideal é fazer quanto antes, sempre. Nós não sabemos, às vezes temos pacientes de 30 anos com hormônio antemuliano de 0,2, depois, então essa paciente não tem, não pode ir, não gostar do médico e voltar um ano, dois anos depois. Ela não pode fazer isso. Ela tem que ter uma ajuda. E se ela vai numa clínica ou com um médico que não consegue ter essa conexão, não entende, talvez ela vai adiar e isso vai diminuir as chances de gravidez ao longo do tempo. Muitas vão voltar, etc, etc, mas não sempre, não sempre vamos ter todas as chances. E tudo isso vem e tudo isso surgiu também porque eu estou atendendo uma paciente que foi uma história um pouco engraçada, uma história feliz. Eu estava num Starbucks fazendo um bate-papo com vocês e no Starbucks vocês sabem que sempre, às vezes eu mostro o nome aqui que diz Júlio e era um casal que eles estavam muito perto de mim, estava sentado numa mesa aí do lado e ela percebeu, o marido acho que entende bastante tecnologia, então ele viu, olha que interessante, ele está fazendo um vídeo ao vivo e ela falou, sim, além de ser ao vivo, ele está falando de fertilidade. E eles tinham passado já com dois ou três médicos e aqueles médicos não conseguiram, ou eles não conseguiram entender, não sei se houve alguma dificuldade de comunicação, talvez, não conseguiram entender a necessidade ou a maneira ou por que eles precisavam fazer o tratamento. Então, decidiram agiar ou suspender ou desistir e depois de dois ou três anos, eles viram de que eu estava respondendo para vocês, compartilhando e aí ela foi, procurou no Google, Dr. Júlio, vídeos ao vivo e ela me achou e hoje são nossos pacientes. E se Deus quiser, vamos fazer o tratamento o quanto antes e se Deus quiser, ela vai conseguir uma gravidez. Esses dois anos não foram os dois melhores anos que poderíamos ter esperado, em nenhum caso esperar ou agiar isto é o melhor. Mas, é por isso que muitas vezes falo para vocês, compartilhem, porque hoje estamos numa época que a informação é tão fácil de chegar para vocês, tão fácil de chegar através do celular, que muitas mulheres que às vezes elas estavam pensando em desistir ou já desistiram porque não tiveram uma boa experiência, hoje elas podem ter essa possibilidade.